Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Gabizela Gameplays Hoje meus queridos e minhas queridas, estou trazendo um babado aqui pra vocês Meu amor, você não sabe o que acabou de bater na minha mesa agora Um jogo inédito daquele ouriço azul que a gente tanto ama, né amiga? Ai, como eu adoro esse bichinho azul bonito, olha ele está até na minha toquinha O que eu estou fazendo na minha vida, véi? Bom galera, o jogo da vez que a gente vai trazer hoje aqui no canal se chama Don't Leave Me Ou seja, não me deixe, tá ligado? Vocês lembram daqueles jogos mais bizarros do Sonic que não tem a ver com Sonic.exe Que a gente trouxe aqui, que foram de várias bizarrésimos, tá ligado? Até mais bizarros do que os próprios Sonic.exe Pois é, esse aqui tá com cara de que vai ser um desses Eu sei que o protagonista do jogo é o Tails Eu não sei exatamente o que acontece no jogo, eu não sei o decorrer dele Eu sei que a gente pode esperar aí uma parada totalmente nova Que vocês sabem que é o que eu mais gosto aqui no canal, né? É bom a gente dar uma desvinculada um pouco do mundo do Sonic.exe Pra gente explorar coisas novas e coisas melhores também Porque afinal de contas, tá meio saturado, vocês não concordam comigo? Pois bem galera, sem mais delongas, vamos ver então do que se trata este game Maravilhosamente bizarrésimo, misteriosamente louco É o que? Bom, antes da gente iniciar o jogo de fato A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês É o conteúdo da pasta em si, tá ligado? Que é uma coisa que a gente não faz faz um tempo aqui já Bom, tem um aplicativo aqui do jogo Que se chama Don't Leave Me O Tails tá sorrindo Parece que ele viu um maluco estourar no asfalto, tá ligado? Não sei porque ele tá rindo, acho que ele viu o Sonic escorregando na banana E tem mais três ícones aí Que são ícones de ajuda Que não redirecionam a lugar nenhum, tá ligado? Que basicamente são esses aqui I can't take it anymore Eu não consigo mais lidar com isso Please make it stop Por favor, faça parar E o último aqui E o mais misterioso é Então não tem mais esperança Então não tem mais esperança Que pena É, meu consagrado Quando o bagulho já começa bizarro na pasta Vocês sabem que vai vir coisa boa Pois bem, vou abrir aqui o aplicativo E vamos ver o que nos aguarda nessa bagaça aqui Eu já entendi, eu sei que você tá tendo Você ama proteger o PC? Eu sei disso Mas eu quero ferrar meu PC, véi Aê Hum É, ele usa aquela meme guine de muitos jogos Que a gente trouxe aqui no canal aqui Que é o Sonic Worlds, né? Cara, eu amo esse inguine Esse inguine é, de longe, a melhor de todas Tá ligado? Caramba, já começou o jogo, véi? What the fuck? Mas já Nossa, esse jogo ele tá tão bem otimizado, galera Puta que me pariu, véi Vai ser assim mesmo, não tô nem aí Bom, eu vou cair no... Ai! Mas já Mas já ficou nessas bizarrentas aí, véi? Ok Beleza Não tem problema A gente vai embora mesmo assim Mesmo na... Na velocidade da lesma aqui Eu juro que isso aqui não é o meu PC, tá, gente? Meu PC ele roda... Eita, porra Acelerou, acelerou Acelerou Ah Ok O Tails tá seguindo a gente E não dá pra fazer mais... Absolutamente nada Eles pararam De repente Tá esperando o que, ordinário? Vambora, véi Vambora, rapaz Ok Pararam Tô esperando Tô vendo que tem que passar Tô vendo se acha uma bergamota perdida aí na selva, tá ligado? Tá, e aí? O tempo tá passando, menor E aí, véi? Três vidas A gente já perdeu uma aqui Ué É, dá pra pausar Mas não dá pra fazer nada além disso, tá ligado? Nossa, esse jogo ele é extremamente mal otimizado, hein, cara? Nossa, ele tá lerdo pra cacete, mano Meu Deus do céu, velho Tá, e aí? Tá olhando minha cara feia, por quê, véi? Nunca viu? Tira uma foto, dura mais Ok Nada tá acontecendo Eu vou aproveitar que Isso aqui tá demorando um pouco mais além da conta Deixa eu tentar dar uma acertada nesse frame rate Pra ver se melhora um pouco a situação, tá? Só um minutinho Bom, galera Infelizmente Eu não consegui resolver o problema desse jogo, tá? Eu não sei o que acontece Inclusive, quando eu abro no gerenciador de tarefas O bagulho fica absurdamente pesado, tá ligado? Então, realmente é mal a otimização do jogo mesmo Então, eu vou ser obrigado a ver uma gameplay aqui sem comentário Que, inclusive, eu vou acreditar aqui embaixo na descrição Ah, isso aí eu já vi, filha da puta Eu vou acreditar que o autor desse vídeo na descrição É um tal de Mr. Togepi Não sei das quantas, tá ligado? Então, acesse o canal dele lá Que ele merece os créditos E a gente vai reagir aqui a gameplay Porque eu não vou ficar sem ver esse jogo Porque, afinal de contas, eu achei bem interessante Que? Pera, como assim, véio? Oh, aconteceu a mesma coisa com a gente Só que a gente ficou parado na borda com ele, mano Tá, então Eu acho que a gente bugou o jogo Eu não sei se o jogo tava... E o Teio sumiu, tá ligado? Tá, agora eles foram pra Hydrocity Zone Beleza E o... Mano, o Teio se fodeu muito, véio Tá, beleza É... Eu acho que eu sei onde o jogo quer chegar Acho que ele vai ficar matando o Teio várias vezes, né? Pelo que tudo indica, sim, né? Dois, um... Vai morrer afogado Porque todo mundo sabe aí Que tanto no Sonic 2 Quanto no Sonic 3, galera O Teio, ele tem vida eterna, tá? Tanto que algumas pessoas até se divertem Ficar matando ele Você poderia parar de fazer isso É, tá vendo? Aí, ó Ele já tá ficando puto Ele já tá ficando emputecido, tá ligado? Daqui a pouco vai... Vai baixar o .exe nele Aí fudeu, meu nobre, tá ligado? Será que se você voltar... Escapar não é uma opção Eu imaginei que ia acontecer isso Ele não fez isso na fase da água Mas... Deve ter algum jeito de fazer isso lá, né? Talvez dando um spin dash Voando pela rampa Não sei Mas... É, cara Já é de longa data Que a galera se diverte muito Em ficar matando o Teio... Esse lugar, ele me assusta Eita porra Eu não sei porquê, véi A falta de música com esse texto aí É bizarro pra caralho Beleza, Carnival Night, véi É, noite do cassinão, véi É, noite do cassinão, mano Chama aí o... Chama aí o leão aí que fechou, mano De novo Isso aí deve fazer parte de algum segredo do jogo Não tenho certeza Mas não faz sentido ter isso em várias fases Se não fosse o caso, né? Cara, uma coisa eu tenho que admitir É engraçado você... É, o Teio foi embora voando Foda-se, tá ligado? É engraçado você ficar vendo o Teio se fodendo no jogo, tá ligado? Porque ele tem vida eterna Então ele cai nos espinhos Ele faz merda e você se diverte Mas aí parece que vai ter uma consequência não muito legal Respeito... Pô, a pessoa que tá jogando isso aqui é inteligente, hein? Será que vai descobrir alguma coisa? Eita porra Ah? Agora os dois se fudendo... Mano, o cara descobriu um easter egg Um bug... Ok, tá bom Legal Do caralho, velho Legal que você vê que ele... O Sonic tem as habilidades do Sonic 3, né? Insta Shield Ele tem o Spin Dash, obviamente E ele tem também o Super Peel Out Que é a habilidade que o Sonic dá o... A super corridinha sem Spin Dash, tá ligado? Ah, vai voando Ok Seria mais inteligente de Spin Dash Tadinho, será que ele tá tentando levar o Tails com ele? Mas não tem como levar o Tails, tá ligado? O jogo não deixa Vai ter que de Spin Dash Não tem... É, esse cara tá... Eu vou pra lá toda vez que você me mata Lá onde? Ah, então você tem que tirar o Tails de alcance, velho A Skep Zone Mano, essa transição súbita entre fases... Ai, cacete! Do nada, velho Mano, essa porra... Essa porra é bizarra Essa porra é bizarra, tá ligado? Mano, não é possível que isso aqui seja um easter egg repetido, tá ligado? Vamos ver Cara, eu gostei desse dublador do Tails Ele tem uma voz legal, velho Então você quer me fazer sofrer de novo e de novo Coitado, velho Ai! Oxe, vocês viram que ele abriu o olho? Mano, coitado do Tails, velho Meio ficou na bad, mano Ficou chorando o Cadillus Isso que dá se ficar matando ele Olha o que acontece aí, ó Mano, se isso acontecesse no jogo de verdade Eu ia ficar tão na bad, velho A galera ia matar esse meme logo em seguida, tá ligado? Ah, foi embora Foda-se o Tails, é isso? Ok Gosto dessa música do... E se é assim, então Então o que? Apareceu as vidas do Tails ali embaixo, velho Duas vidas pro Tails Eita Ai! Eu não vou mais voltar Ai! O jogo se fechou Oi? Ok Eu confesso que eu tô de veras confuso aqui Mas, aparentemente, galera Esse jogo aqui, ele tem múltiplos finais, tá bom? E o Mr.TuggyPlord, ele também postou um vídeo com todos os finais do jogo Então, vamos assistir Vamos ver se a gente entende que bagaceira é essa Porque eu realmente tô com muitas perguntas E eu... Sei lá, tá ligado? Vamos assistir Final 1 Quando você começa o jogo, não pegue a opção lá de não escapar em toda fase Eita, porra Pera... Vocês perceberam o que o Sonic tava falando? Ou era impressão minha? Eu tô surtando aqui, velho Eu sabia que aquela tela tinha a ver com o final alternativo, tá ligado? Eu sabia, mano Não era possível, mano Eu sei que você deveria se sentir mal pelo Tails, é Final 2 Mesmo final 1, só que dessa vez no final Fica indo pra esquerda até que você... Ó, o Sonic tá falando Vai indo pra esquerda até você ativar o final secreto Eita, porra Nossa, isso eu não ia adivinhar nunca What the fuck Três pontinhos Se arrependendo? Apareceu o Yes por um milésimo de segundo Final 3 Nossa, ele tem a voz do Sonic em Unleashed, eu já adorei Mas dessa vez, pegue a opção em todas as fases Tá, então agora você tem que ativar o easter egg em todas as fases, pelo que entendi Isso aqui tá meio rápido Mas não mudou porra nenhuma Se você pegar a opção... Isso foi um final? Não entendi Acho que foi o final que ele pegou na primeira vez, é verdade Tá, vamos ver esse último aí Eu acho que é o último, né? Não sei Meu velho, minha maquiagem até saiu por um milésimo de segundo Que filha da puta se vingou Se vingou de nós Olha só, velho Galera, ele tá babando sangue? Vai, vai e sai daqui Eu não vou fazer o resto Nossa, ele deu uma bicu... Hã? Ele deu uma bicuda no... WTF, velho Será que isso aí é um mundo alternativo? Que o Tails vai sempre que ele morre? Nossa, ó, mano Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Tem mais um final depois disso? Depois disso? Tem que ficar aí na esquerda de novo? Que porra... É, realmente tem mais Ah, show the Tails Vai beijar na boca? Não? Ah, então tá bom Caralho Ok, acho que agora acabou Mano Mano Tá, eu tenho que admitir Aquela cena do Sonic Estraçalhando a barriga dele E depois arrancando a cara dele Essa eu não esperava não, velho Eu... Por um momento eu tava achando Que esse jogo não ia ter Nenhum tipo de gore Nem nada do tipo, tá ligado? Porque afinal de contas Tava só com os prazes do jogo Mas... Véi? Porra? Ok Eu agradeço ao Mr. Togep Lord Novamente aí Por ter providenciado esses vídeos Novamente Os créditos estão aqui embaixo Na descrição Esses dois que eu assisti Foram dele, tá bom? Eu não sei se eu tenho Muita coisa pra falar, tá ligado? Porque tipo O que eu entendi do jogo Vamos lá O Tails Sempre que ele morre No Sonic 2 e no Sonic 3 Ele vai pra uma espécie De submundo Onde ele sempre volta de lá Tá ligado? É um submundo que É assustador É aquele mundo que o Sonic Tava nos finais Basicamente, tá ligado? E ele ficou revoltado Porque o Sonic Aparentemente sempre matava Ele não ligava Que reflete o jogador Que a gente não liga pro Tails Porque ele sempre morre e volta Então meio que reflete o jogador Não ligando pra ele morrer E foda-se E aí ele quebra a quarta parede E leva o Sonic Pra aquela dimensão Pra ele ver o que é bom Pra tosse, tá ligado? E aí naquele final Que eu entendi O Sonic Tira o Tails Daquele submundo E aí ele fica louco Porque acha que aquele mundo Ele dá uma surtada Nas ideias, tá ligado? E começa a se estraçalhar Tá ligado? Mano Confesso que eu tô com o cu na mão Tá ligado? E aí? O que vocês acharam desse jogo? Eu achei devagar interessante Infelizmente eu não consegui jogar Mas como eu já joguei bastante jogos aí Que usam essa mesma mecânica aí Desse negócio do Sonic Wars Eu sei que os controles são bons Tá ligado? Infelizmente o jogo tá extremamente mal otimizado Se o criador pudesse arrumar isso aqui Seria bem bacana Pra as pessoas puderem jogar Expandir talvez um pouco mais, né? Eu achei a ideia interessante Achei legal É uma ideia que não foi estudada ainda Tá ligado? Do fato do Tails morrer Sempre por culpa do jogador Mas o jogador abusado Pelo fato do Tails ter vida infinita Nos outros ele simplesmente morre E acabou, tá ligado? A gente jogou um recentemente lá Que era aquele Sonic 2 Friendship lá Que tipo, Tails morre e acabou Saca? Mas eu nunca tinha visto um jogo Usando esse Essa parada aí Como pretexto pra um jogo de terror Eu achei do caralho a ideia Se fosse melhor otimizado Eu acho que eu daria um 9 barra 10 Tá ligado? Ainda mais pra aquele final Aquele final já me deixou com o cu na mão Tá ligado? Eu fiquei arrepiado na real Eu acho que é isso aí, galera O que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam do jogo Não esquece de comentar aqui embaixo Não esquece também de se inscrever aqui no canal E dar aquela fortalecida no like lá Que ajuda bastante aqui a divulgação A gente tá quase chegando A 100 mil inscritos Então ajuda a causa aí Que tamo quase lá Beleza, galera? Bom, dito isso Eu tenho mais que agradecer a vocês aí Por terem assistido esse vídeo Espero que vocês tenham traumatizado Como eu tô traumatizado Tá ligado? Valeu mais uma vez aí O Mr. Togepi Lord aí Novamente Crescos na descrição E é isso aí, meus consagrados Então a gente se vê no próximo vídeo Falou Um beijo pra todos vocês É nóis e Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí